É só um bichão mesmo hein Como é que é Isso ali ele tá 2 barra 0 ó Eu tô 2 barra 0 Eu pô O FPS tá abaixo, o FPS tá 180 Nossa Eita, boa linda Só um volume Varanda eu acho que tem Matou Janela, janela Ah deixa eu morrer cara 61 do Jamaica, 2 varanda 2 varanda e 1 janela Boa Varanda, esse tá varanda do Iago disse Boa, boa 4K pro papai Puxa B, 5B Bora, 5B Granada de fumaça Meu Deus cara Falei duas vezes na Granada de fumaça Nas costas de um aqui Granada de fumaça Tem um aí Olha embaixo Porta, porta Dois na porta Dois na porta Ó, menos 80 de jamás Vem, 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 vem C4 Vem, 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 vem Passa, passa Tô muito, tô muito pinhado Eu e o Jamaica Cada um tamo com 10 Eu e o Jamaica Eu tô com 10 e o Jamaica tá com 10 Percisa Dá cara não Boa Aí, você tava com 10, tá? Pensa que vai entrar, é? Oh, tá o bichão mesmo Flechando Pensa que vai entrar Pensa que vai entrar Vai, ah, joga Que isso aí, macho É, furou as caixas Furou as caixas Granada de fumaça Granada de fumaça Embaixo é em cima Embaixo é em cima Embaixo é em cima Escada Vem mais um aí, porra Não, não dá pra rushar não, viu? Não dá não Ó, o cara que bate aqui Eu ia pegar ele na faca Cadê o outro, cara? Quem é o que tá lá do outro lado ali? A gente vem Aposto que é o Novak Sabia que era ele Sabia, eu tenho certeza Ah, caralho, que bala, cara Me acertou Tá a porta do meio aí, ó Pega ele, Novak Nas costas Porta do meio, ó Esmoca lá pra nós Vai, Novak Porta do meio, Novak Ele tá nessa subidinha Ruxa, ruxa, ruxa Boa, Novak Porta do meio Porta do meio, porta do meio Ruxa, ruxa, cara O ar, ruxa o ar C4, filhão Menos 50 Tá na porta Continua na porta Rampa da porta Eu disse pro Novak Pegar ele pelas costas Parece que é blank Deixa eu morrer Veja na leão Boa, Novak Boa O FF tá fazendo efeito, viado Tô dizendo É É Tá na porta Eu tô 2x3 Primo dele é aqui Ai dentro Vai, 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 vai Entra, 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 entra Boa Vai, entra, 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 entra Porta Tá na porta 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 Por, perto A bomba se encontra na Área A Vai, vai, vai pra varanda Verdade Na varanda Onde? Só um Novak morreu Já tá lá na varanda Dá, tá Dá cara não Dá cara não Tirei 50 deles, da varanda Varanda menos 50 Pode estar fundo também, pode estar fundo. Pois é, isso que eu quero saber. Tá olhando fundo? Tô. Porque eu tô dando as costas pro fundo. Tô olhando o quê? Ah, perderam o tempo da C4 esses doentes, mano. Que merda foi essa aí, mano? Já tá ativo. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Depois desse beta eu vou arrumar esse trem aqui, velho. Vamo ver, vamo ver. Depois desse beta eu vou arrumar esse trem aqui, velho. É muito enter. Olha lá. Passou um inho. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar agora. Boa. Pega C4. Eu preciso de HP. Ah, morri. Ah, do meio, cara. O cara pescou do meio. Olha aí. Olha que trem doido. Olha lá. Que que é isso? Que foi? Que porra é essa aí, mano? Ele tá bugado. Eu tô andando sozinho. Janela da varanda. Eita, cara, já meti no HP. Sendei. Sendei. Tem cara aí. Tem janela e tem na entrada aí, Saulinho. É. Tá na final da varanda aí. Ah, 32. Respeita, rapaz. Eita. Tá porra. Nem vi, moleque. Juro. É uma inspiração pra ele. Tô na seca. Saulinho é mito? O Saulinho já pegou meu Ace, mano? Mesmo jogando assim, galera. Papai, tu não entra ainda? Ele colocou uma colher em tudo aí. Ixi. Que horrível essa pistola aí, viu, mano? Eu ia situar um vulcão. Eu vim ver como é que estreia. Condor, condor. Pode ir lá. Como? O que? Caralho. Culminha, culminha. Quem é que tá lá na nossa costela? Escada, 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 escada. Subiu, subiu varanda. Tá meado. Subiu varanda. Ah, escada. Bombe! Dentro bombe! 2. Dourando bombe. Tô sozinho agora, pô. Ah, GG agora. Já era. Bora, ganha, ganha logo aí, highlight Comprou quem? Dois varandas Nossa Foi double HS, os dois deram HS A bala veio junta dos caras Granada de fumaça Boa Granada de fumaça Do B eu matei Só se tiver outro Fundo, fundo Fundo o que? Morreu Ah, joguei smoke meal aí Esse aqui é o Glam Corta esse out Granada de fumaça Cuidado aí, Leandro Leandro morrendo agora Ai Porta, porta Porta B, porta B Ah, errei 51 varanda invertida Entrou varanda, 51 deles Eita, o cara veio Onde? Varanda? Tem, tem base deles também Olha lá, velho Quem entra Do cão 51 varanda Ainda tá varanda, eu acho Tô ouvindo porra nenhuma Puta que pariu Que negócio ruim jogar sem som Que negócio ruim jogar sem som Tira a base deles Ah, fundo, fundo, fundo Fundo lá Está olhando, 51 Já é Já é Ganada de fumaça Um inativo Começou? Começou E o outro ficou de fora Eu ia dizer Não vai te dar o voto na base dele já Nossa, o Arthal cai Como é que o cara plantou? Ele vai cair, pô Só ele vai cair Tá no outro Ah, tio Dois na base Dois no bombe, cara Matei um Olha o engasso Que esse cara me deu Pelo amor de Deus, velho Olha que zaga Entrou, saulinho Tá no B Olha lá, que que é isso? Olha lá, que tão estira Olha lá Tá bugado Entrou 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 Tem que parar de usar droga Vai cair Vai cair Olha, que entra em doido Acho que tu vai cair Só acho Que que é isso? Ah, quando eu sou assim Mano, esse FW7 Tá muito a vez cagado Pelo amor de Deus Varanda Três varanda Três varanda Ninguém marcando varanda Não é legal Ai, tem, tem Varanda, varanda Tem quatro 69 do JS Vou um cair de pistola Vou matar todo mundo JS da meada Vai pelas costas Vai pelas costas Vai pelas costas Boa Ai, caralho Tentas dançadas Sozinho aqui, olha lá Vai, tá dando uma volta Um por eles, velho Eu tô um pra zero Moda automática Moda automática Moda automática É essa aulinha aí Mano, o meu doido Tá dando a volta pelos caras Eita, pode o flash do saulinha É B, é B, pode vir Pode o flash do saulinha É que o barra zero Você não quer que morrer naquela hora Vai, vai, vai 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 Vai que trem, foi Da lá, lá Que que é isso? Putarino foi mesmo, cara Que bugada Daí foi essa Cara, tá de outro Tá na água Tá na água Tá na água Vendo a água Olha a bomba Ali Eita porra Ponte B, ponte B O cara já puxou o tono O cara já puxou o tono Eu encontrei a bomba na área A. Aí, frente! Eita menino, tu quer atirar através da... Ah, meu Deus! Não, 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 não! Nossa! É Novak, menino! Aqui ele vai ser o penúltimo caixa. É Novak, menino! Tem que botar o Leo também pra FF, pra ficar bom. Viu, Leo? Eu fazia, pô! Eu acho que vai ser B, só acho. Marcaram bem que não fundou agora, hein? Granada de fumaça! Vai ser A! Ninguém marcando fundar e o custo do cara é A. É! Toma aqui no... Toma aqui no quê? Eita! Pra quem funciona eu tô de vaião, velho! Ei, TV! Tá bugadão aquele negócio, mas vai! Que que é isso? Ah! Que parada louca! Ah, fundo A! Tá, 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 tá! Que porra é essa, Saolin? Ah, esse trem tá muito estranho, mano! Parece que o Saolin tá jogando na sensibilidade menos 30, mano! Tô do... tô tentando! Olha lá, velho! Tudo fundo A! Granada de fumaça! É bomba! Tudo fundo A não! Tem um B, ó! Me matou! Put de faca na mão, seu lixo! Tudo fundo A não! Tá no MF! 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 Tem que MF! Voltou base! Voltou base! Tudo com A! Tem um B, hein! Cuidado! Tem um MEI! Tem um MEI! Tem um MEI! Varanda! Eu acho que vai entrar um varanda, pô! Eu olho o varanda! Eu acho! Toma, ele bala! Os caras pelaram e vestiram depois, como assim? Ainda perderam! Pelo amor de Deus! É muito ruim! Garante aí! Garante! Quem é que tá vivo? Eu! Então, garante aí! Que eu vou ruxar aqui na... Na Halloween! C4 tá aqui! Eu acho! Tá bom! Tá bom! A janela do baixo! Te vira aí! Te vira! Olha a bomba! Vai falar pro meio, eu acho! Meio! Meio! Garante aí, né? Mano! Caguei ele! Ele tá meadão de vida! Tirei 95 dele! Mais um betinho, né? Do canal! Salve aí! Salve! 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 Salve!